Trazendo informações sobre a campanha da fraternidade 2024, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, lançou a campanha da fraternidade. O tema deste ano é fraternidade e amizade social e o lema, vós sois todos irmãos e irmãs. Vamos a Brasília conversar com o piuiense, o padre Patrick Samuel Batista, ele é subsecretário adjunto da CNBB. Bom dia padre, uma alegria muito grande falar com o senhor. Bom dia Edgar, bom dia Paulo, aos queridos ouvintes da rádio Ondoeste FM. Para mim é um motivo de muita alegria participar com vocês na aurora dessa nova semana, falando de um tema tão importante que a igreja no Brasil nos propõe para este ano. Padre, o tema da campanha da fraternidade deste ano é fraternidade e amizade social. De onde vem a inspiração do tema e qual é a proposta de reflexão? Então o episcopado brasileiro, ele pensa o tema da campanha da fraternidade dos anos antes da amizade social. Esse tema foi escolhido em 2022 e a grande inspiração vem de dois fatores. Primeiro, em 2020, o Papa Francisco lançou uma encíclica chamada Fratelli Tutti. Ali o Papa faz uma reflexão muito interessante, trazendo um diagnóstico da nossa sociedade. Segundo o Papa Francisco, a nossa sociedade está enferma e os sinais dessa enfermidade são a indiferença, o desrespeito à pessoa, a desvalorização da vida. Então, diante dessa sociedade doente, nós temos alguns desafios. Por exemplo, temos pessoas que se opõem à nossa opinião. Temos oponentes, opositores, pessoas diferentes. Agora, a grande questão é transformar quem se opõe, quem é diferente em um inimigo. Então é preciso recuperar o bom senso, recuperar a nossa capacidade de nos relacionarmos também enquanto sociedade. Nesse contexto em que aquilo que nós precisamos avançar no caminho da construção da fraternidade, vem um remédio, então, que segundo o Papa, é redescobrir o valor da amizade social. É recuperar os laços humanos primários, a nossa capacidade de convívio social. Tá certo. Bom dia, Padre Patrick. Sempre uma alegria muito grande conversar com o senhor. Padre, na prática, quais ações que as paróquias podem realizar para alcançar, então, os objetivos dessa campanha? A primeira ação é a conversão do coração, ou seja, é permitir, então, que a nossa vida seja reorientada a partir dos princípios do Evangelho, a partir da nossa experiência pessoal e comunitária com o nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa fidelidade a Ele. Pois um coração convertido jamais será indiferente aos irmãos e irmãs. Depois, um segundo passo é acolher essa palavra que Jesus nos traz, que é o lema da campanha desse ano. Vós sois todos, irmãos e irmãs. Temos um pai em comum e, como acontece nas famílias, a alegria do pai, a alegria dos pais é verem os filhos unidos, né? Sem divisões, sem inimizades. E por essa razão, talvez, além da conversão, outro aspecto concreto que cada pessoa pode ver nas paróquias é redescobrir o valor da vizinhança, promover iniciativas de reconciliação entre as pessoas, tanto no âmbito familiar, comunitário e também social. E promover iniciativas que promovam, então, essas ações concretas, acima de tudo, partindo do respeito à pessoa humana, à dignidade de cada pessoa. Padre, em relação, qual é a relação que a campanha da fraternidade tem com o uso, muitas vezes, descontrolado das redes sociais? Canais em que são usados para a disseminação do ódio, da xenofobia, do preconceito religioso, sexual, da polarização política também, causando o afastamento entre pessoas e até mesmo de familiares? A banalização da vida, ela já chegou também às redes sociais. Aquilo que, pessoalmente, seria impensável ser dito, é dito com muita facilidade, às vezes, nas redes sociais. E Edgar, me permita fazer um pequeno lembrete nesse contexto? 2024, com certeza, ficará marcado também como o ano em que a inteligência artificial entrou para valer em todos os nossos processos também de... Então, justamente, sobre esse aspecto, é preciso, então, respeitar a pessoa e viver aquilo que o Evangelho nos disse em relação à concorreção fraterna. Está lá no capítulo 18 de São Mateus. Sobretudo valorizando a boa fama da pessoa, buscando cada vez mais, então, a proximidade. É um alerta muito grande no que diz respeito às redes sociais. Muitas situações de divisão, de agilidade mesmo da vida como um todo, nós percebemos, então, nas redes sociais. Da importância de resgatar o valor da amizade. Talvez muitos se lembrem daquilo que a gente tinha enquanto expectativa no período da pandemia. De que depois da pandemia, entraríamos em uma nova fase da humanidade, onde o respeito, o cuidado com o outro, seria vivido de forma mais intensa. Mas, infelizmente, enquanto Deus não habitar as nossas vidas, os nossos hábitos não se transformarão. Quem sabe um gesto concreto da campanha seja justamente esse. Pensar no uso das redes sociais e utilizá-las para promover a amizade e a eternidade. Padre, ontem houve o lançamento da campanha da fraternidade no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Inclusive, o senhor estava lá, acredito que esteja em Aparecida ainda, me corrija se eu estiver enganado. Mas, durante a cerimônia, o presidente da CNBB, o Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre, ele ressaltou a importância da conversão, que consiste em rever o modo de ser, viver, conviver e agir. Esse período da quaresma é um momento muito importante, né, Padre Patrick, para a gente trabalhar essa conversão. Exatamente. Então, a quaresma nos prepara para celebrar a Páscoa de Cristo, que é a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Três são as práticas principais nesse período. O jejum, a oração e a esmola, que seria realmente a caridade. A campanha da fraternidade está vinculada justamente a esse terceiro aspecto, da caridade. Como eu dizia, se o meu coração foi convertido pela palavra, jamais será indiferente àquele que eu chamo de irmão e irmã. E, nesse sentido, viver a campanha nesse período é um lembrete para colocarmos em prática também as obras de misericórdia corporais. O Papa Bento XVI, num documento chamado Caritas Inveritat, ele dizia assim, A sociedade moderna, globalizada, nos tornou vizinhos, mas não nos fez irmãos. Enquanto nós não recuperarmos essa capacidade de olhar o outro, não como um oponente, não como inimigo, mas como um irmão, buscando aquilo que nos une e não aquilo que nos separa, e quando a gente não der esse passo, o Evangelho ainda fica comprometido. Então é preciso anunciar na força do Evangelho esse caminho da fraternidade que é possível. E Bento XVI ainda nos dizia, Fazei coisas belas, mas sobretudo tornai vossas vidas lugares de beleza. Uma vida bela é a vida que promove a paz, uma vida bela é aquela que promove a amizade social, uma vida bela é aquela que promove sempre a comunhão. E é preciso gostar de quem somos e amar o que fazemos. Quem nós somos? Homens e mulheres de boa vontade, somos cristãos, discípulos de Jesus Cristo que nos ensina o mandamento do amor. Somos cristãos. E gostar de quem somos significa ser uma presença iluminada nesse mundo. Sal da terra e luz do mundo. É isso que Cristo espera de todos nós. Ok padre, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Onda, a aceitação do convite, sempre muito simpático, atencioso e gentil com nós aqui da Onda Oeste FM. Muito obrigado, que Deus continue abençoando o trabalho do senhor. Amém, sou eu quem agradece, Edgar, Paulo, a todos os ouvintes da Onda Oeste FM. E como o Paulo havia lembrado, eu ainda estou aqui em Aparecido. Estou aqui dentro do Santuário Nacional e retorno já já em Brasília. Fico aqui em Aparecida até amanhã para organizar já a 61ª Assembleia Geral do Epscopado, que acontece no mês de abril, aqui em Aparecida. A todos, meu abraço fraterno e a minha bênção. Uma ótima semana. Obrigado padre, um grande abraço para o senhor, uma excelente semana também.